A cidade de Paulistana surge como uma miragem. Moazes, na região de Clima Seco, a 435 quilômetros de Teresina. A cidade, fundada há 73 anos, tem os seus primórdios guardados na memória dos moradores mais antigos. Uma época difícil, quando a Vila Paulista enfrentava o preconceito. O preconceito é que eles não queriam negócio de união. O branco não queria união com o preto. Os negros não dançavam junto. Não dançavam junto? Não. Os preconceitos se foram. As dificuldades impostas pelo clima também. Paulistana convive com o semiárido e constrói a sua história. O nome Paulistana vem de uma fazenda que existia nessa região, especialista na criação de gado, que pertencia a criadores paulistas. Foi a partir desta fazenda que a cidade surgiu. Histórias que ficaram no passado, de um município que cada vez mais aponta para o futuro. Abraçada pelo açude em Gazeira, a paulistana dos dias atuais se debruça sobre a pesquisa na área de mineração. Estudos apontam a presença de minas de ferro, que transformam a economia, os hábitos, a natureza. As riquezas já descobertas fizeram a vegetação ser cortada por um dos projetos mais audaciosos do Nordeste do Brasil. As obras da ferrovia transnordestina já começaram e prometem levar para o mundo o que só é encontrado em solo piauiense. Mudanças que transformaram a cidade em um imenso canteiro de obras. Todos constroem. Paulistana não para de crescer e gerar empregos. Quem trabalha pedreiro sempre está procurando para trabalhar. Urbanização acelerada com a pavimentação e construção de áreas de lazer. Cerca de 70% da cidade já recebeu saneamento e será a primeira cidade do Piauí com 100% de água encanada e esgotos. E o mais surpreendente, a economia do passado e as perspectivas do futuro fizeram desaparecer as casas de taipa. Todos os 30 mil moradores de Paulistana moram em casas de tijolos e telhas. A região sempre foi uma região produtora de algodão, há tempos atrás. E o povo sempre tinha aquela condição financeira de fazer uma casa melhor. Por isso que a gente não vê casa de palha aqui, de taipa. A cidade está entre as três maiores da região sul do Piauí. Um potencial que convive com a raiz do cultivo do umbu e da criação de caprinos. Do comércio movimentado na feira semanal. Negociações que atraem pessoas de outras regiões. Com a vinda da mineração em si aqui para a região, vai trazer novas oportunidades para novos profissionais poderem se instalar aqui e também poder crescer profissionalmente. E que faz com que a população da cidade saiba que há poucos municípios com tantas possibilidades quanto Paulistana. No Piauí não tem um lugar melhor do que Paulistana. Não tem. Tem não. Para mim não. Conclusão que o senhor chegou, Paulistana é o melhor lugar. Porque é bom. Tchau. 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 Tchau.